A TV Tune Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo O resumo das principais notícias esportivas da região A partir de agora com Tune Bahia 5 horas e 56 minutos Boa tarde, está no ar o programa Momento Esportivo Da TV Tune Bahia Notícias nesta quinta-feira Dia 22 de março de 2018 Você aí, eu aqui, as informações chegando pra você Hoje tem muito futsal, futebol, futebol society Alô Bob Alô Carlinhos TV Tune Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaz Hoje tudo sobre o Campeonato Regional de Futebol Society Pedra Branca, Agrovila 10 Belemita Toró concebe entrevista coletiva aí Como jogador oficial da Seleção Brasileira Sub-20 Tem muito mais, muito mais pra você aí Estamos ao vivo, ao vivazço Boa tarde, Bob Bob aí é o Dário dos Santos Boa tarde, Dário dos Santos Não é o Bob da Agrovila 10, não Ronaldo Martins, Jandinha Muniz Ana Cláudia, Rogério Brito, Ivesson Santos, Jefferson Ramos Angélica Vias, estão todos sintonizados ao vivo, ao vivazço Vamos com as informações aí Chegando aqui nesta quinta-feira Toró falou pela primeira vez como jogador da Seleção Brasileira Ele que nasceu ali na cidade de Belém de São Francisco Atualmente está jogando no São Paulo Sub-20 Subiu para o profissional E foi convocado aí para a Seleção Brasileira Vamos ouvir aí uma pergunta de uma das repórteres Para ambos Amanhã vai ter um jogo treino para vocês E no domingo tem o amistoso contra a equipe do México Queria só saber se amanhã vocês vão jogar com a mesma garra de domingo Ou vai ser só mesmo para soltar um pouco o jogo Para conhecer um pouco o que a Seleção está jogando do México Qual foi a instrução passada para vocês pelo técnico Carlos Amadeu Dependendo de ser jogo treino ou amistoso A gente tem que estar sempre focado Está melhor porque é a Seleção Brasileira É a única Seleção Brasileira que está em jogo E a gente vai dar o máximo para sair com a vitória do jogo treino E no próximo jogo no domingo também Aí vocês ouviram o Gabriel Toró, o Belémita Estamos ao vivo, ao vivaço Daqui a pouquinho Rogério Brito Ao vivo diretamente da cidade de Orocó Com as informações da Seleção Orocóense Ali que vai disputar uma grande batalha na próxima segunda-feira Dia 20 A Copa TV Grande Rio tem que vencer Para se classificar para a fase seguinte da competição Da Copa TV Grande Rio de Futsal 2018 Obrigado, obrigado aí a vocês Estamos ao vivo, ao vivaço Vamos com mais informações aí Lá no campeonato O campeonato do Bob Campeonato do Projeto Pedra Branca Agrovila 10 Município de Curaçao, ali Bahia Dois jogos ali pelo Campeonato Regional do Futebol Societe E movimentarão ali o fim de semana da Agrovila 10 Eu mando um abraço para Bob, para o Carlinho Todos que estão aí nos assistindo nesse momento Então, vai ser pelo grupo B A situação é a seguinte Agrovila 18 versus Agrovila 13 E logo em seguida É o Jatobá com a estreia do Murilo Bahia E também ali Contra a equipe do vereador Baé É um jogo aí para arrepiar Dois jogos Primeiro, Agrovila 18 e Agrovila 13 Ali são rivais São rivais dentro de campo, é claro E vão ali tentar vencer Vencer ou vencer Já a Jatobá Que empatou também na primeira sua estreia Vai enfrentar a forte equipe do Baé A Baé, quem não sabe, é o vereador Leva o nome dele Vai enfrentar o Jatobá com a estreia do Murilo Bahia E vocês aí não podem perder E a TV Tão de Bahia Vai ter aí uma novidade lá no jogo do Bob No próximo domingo, dia 25 Quem fizer três gols Pé de música Prepare aí o seu pé para fazer os gols E também a sua boca para pedir música A TV Tão de Bahia vai estar lá Ao vivo, ao vivaço Rogério Brito da Oroco FM Vai estar todo mundo lá O parezão da Malancia Edmilson, um abraço Edmilson, obrigado ali Ao Edmilson Cara, muita gente boa Estamos ao vivo Ao vivaço 6 horas e 2 minutos Farmácia Nunes Sua melhor opção Atenção para o Oroco Região Farmácia Nunes em Oroco A farmácia que vende mais barato Na Farmácia Nunes Você conta com uma boa promoção Escortes especiais Acesse as melhores linhas de medicamentos Conveniências Defumaria E os melhores folio-vitamínicos Na compra de três caixas de medicamentos E os contínuos Você leva mais uma caixa grátis Aqui tem farmácia popular Com remédios grátis para hipertensão e diabetes Se você usa esses medicamentos Traga receita e CPF E faça seu cadastro A Farmácia Nunes em Oroco Com apoio do Laboratório Neoquímica Um genérico da família brasileira Farmácia Nunes em Oroco A farmácia que vende mais barato Avenida São Sebastião Telefone 3877-1057 Farmácia Nunes Seis horas e três minutos Seis horas e três minutos Agora sim é boa noite Boa noite meu Brasil querido Estamos ao vivo, ao vivaço Próximo domingo, dia 25 Lá no Projeto Pedra Branca Você é nosso convidado Dois jogos pelo Campeonato Regional de Futebol Só sai de 2018 Grupo B Agrovila 18 e Agrovila 13 Vão se enfrentar ali Na primeira partida Na segunda partida A equipe do Jatobá Contra a equipe do Bahé Só lembrando Mais uma vez Que o Jatobá Contratou aí o Murilo Bahia Para esta competição Olha Vamos aí com mais informações Lá para a cidade de Oroco Daqui a pouquinho O Jatobá 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 Agora Próxima segunda-feira Vai começar Vai começar mais uma batalha Mais uma batalha ali Para a seleção de Oroco Que precisa vencer ali O Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Para passar a fase da Copa TV Grande Rio De Futsal 2018 Não vai ser fácil Um jogo difícil Complicado Já entrando com a responsabilidade De vencer Portanto Perdeu os pontos No último jogo ali Quando goleou ali A equipe Santa Maria Do 5x2 Uma grande partida De Oroco Mas Por colocar jogador irregular Perdeu os pontos Foi multado em 300 reais E o jogador Foi multado ali O causador de tudo isso O Biratã Ficou suspenso Por Dois jogos TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Obrigado Juvino Obrigado Pessoal do Atlantis Floresta O Marciano Boa noite Belém de São Francisco Estamos ao vivo Ao Vivaço TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Obrigado a você E da Marisol Ali na cidade de Orocoi E também Na cidade de Cabro Amor Bem bem Faz muito bem E nós que fazemos as óticas Marisol Só temos a agradecer Adeus aos clientes Fornecedores E colaboradores Que nos proporcionaram O sucesso Que o cronograma De exames de vista Nas óticas Marisol Continua Todas as segundas-feiras É dia de exame de vista Em Orocoi E a ótica Marisol Facilita sua consulta Com o médico Optalmologista Os melhores preços Marcas e tendências Estão aqui Não esqueça Exame de vista Em Orocoi É todas as segundas-feiras Avenida São José Marcião No centro da cidade 6 horas E 6 minutos Já estamos de volta Aí ó Em jogo emocionante Lagoa Grande Vence Ali o bairro Coab São Francisco E se classifica Para a próxima fase Da Copa TV Grande Rio De futsal 2018 Com duas vitórias E um empate A equipe garantiu 7 pontos E a liderança Do grupo A E a vaga Para a segunda fase Da disputa Lagoa Grande E o bairro Coab Ali João Ali é o bairro Coab João São Francisco Se encararam Pelo grupo A Da categoria aberto Enquanto o time De Lagoa Grande Líder Da chave Queria garantir A sua classificação A equipe de Petrolina Precisava dos 3 pontos Para tentar Se manter viva Ali na disputa Depois de uma partida Emocionante Lagoa Grande Levou a melhor E venceu Por 4x3 E garantiu A classificação Para a segunda fase Esse jogo Foi ontem Ali na cidade De Petrolina Dia 20 Foi antes de ontem Não é isso? É porque Mandaram agora Aqui para a TV Tony Bahia Notícias Portanto A Copa TV Grande Rio Pegando fogo Obrigado a vocês Estamos ao vivo Vamos que vamos É gol Se é gol É aqui na TV Tony Bahia Notícias Boa tarde Cabra Bó Boa tarde Emerson Lins Ferreirinha Ali da rádio Nova geração Do programa Cabra Bó Gilberto Lopes Binsa Raiva Todos Aqui ligadinho Na TV Tony Bahia Notícias Olha Próximo dia 28 Agora de março Haverá jogos Ali pelas quartas De finais Ali do campeonato Regional de futsal Nova geração O troféu Eduardo Sarai No grupo A A Baré e Orocó Que jogão Que jogão A Baré e Orocó E no mesmo dia É no mesmo A mesma noite Aqui está dizendo O horário Não Então Dia 28 Desse mês Aqui sim Agora sim Às 19 horas Seleção de A Baré E seleção de Orocó Vão se enfrentar E no grupo B Isso aí é pelo grupo A No grupo B Ali A CAF Sub-20 E Beto Sorte Ambas de Cabra Bó Vão se enfrentar Às 20 horas Portanto Dois jogaços Aí pelas quartas De finais Do campeonato regional De futebol Ali Futebol Futsal Nova geração Troféu Eduardo Saraiva Muito obrigado aí Para quem não sabe Ficaram assim os grupos Grupo A Seleção de A Baré Seleção de Orocó E seleção de Belém De São Francisco No grupo B É A CAF É Beto Sorte Ambas De Tacuru De Cabra Bó E Trindade Pinhancó Boa noite Leo Leo da Barra Por onde anda o Leo Será que ele hoje Está ali na Sambu Leo Boa noite Leo Obrigado Leo Aí a você Que está ao vivo Ao vivaço Vamos tentar aí Um contato com o Leo O Leo que está parado Não está tendo competição Aqui na Barra do Tarrachio Apenas o Murilo Bahia E também o Petinha Estão atuando Fora Aqui de Barra do Tarrachio Vamos tentar aí Ver se o Leo Boa noite Leo Boa noite Boa noite Ô Leo Por onde você anda Está na Barra do Tarrachio Ou está de serviço Lá em Xorroxó Em Xorroxó Em Xorroxó Olha que bom Ô Leo É Movimento de Esporte Barra do Tarrachio Está parado Teve aí a competição Casa das Placas Sub-20 E como fica aí Para um jogador Já veterano 35 anos de idade Como o Leo Ficar parado Eu apenas treino Já que você trabalha E aí Parado Parado No momento Estão não Tem um barzinho Da S7 lá A qual daqui a pouco Estou indo Estou voltando ao Fogo Estou treinando lá Com a garotada Mas em termos De campeonato Acho que está difícil Ter aqui na Barra É verdade Dia 17 de abril Aniversário de 30 anos Da Nova Barra Haverá um torneio Aí regional Vai ter também torneio Ali da escola Espero aí A Barra Fazer uma boa equipe Já que só pode ser Uma equipe da Barra Ô Leo Como você analisa Hoje O futsal De Barra do Tarrachio É por conta Que o comércio Não ajuda Os políticos Pior E fica complicado Para jogador Como você Que aí Fez história No esporte De Barra do Tarrachio Ficar sem clube Esperar aí Só uma data Ou janeiro de Chorachó Ou outubro de Barra Do Tarrachio É difícil Estão no Bahia Eu estou mesmo Particularmente Só me parei De jogar futebol 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 Porque gosto muito Amo Enquanto As pernas Obedecer Eu estou jogando Senão Já tinha parado Porque aqui As autoridades O pessoal O comerciante Ninguém sentiu Que o esporte não Estão aqui Porque gosto mesmo É verdade Acabaram com o campo O campo futebol Que aqui era melhor Aqui era o melhor futebol Da região Desde a década De 70 Acabaram com o campo A gente agradece Ao prefeito Que acabou com o campo E o futsal Está aí A mau caminho Hoje Como você vê O cenário ali Léo Já que o Murilo Bahia Foi contratado Agora recentemente Para a equipe De Jatobá Município de Curaçao Para disputar O campeonato Pro projeto Pedra Branca Ele bate mais um recorde É só esse ano Já é o sexto campeonato Que ele vai disputar Ganhou três Perdeu um E dois Está em movimento O moleque Está chorado Eu quero trabalhar Sucesso para ele Que Deus o tenha Jogando Em alto nível Que ele merece O cara Batalha Treina Corre E Deus Se ajude E sucesso Muito Para ele E é muito novo E vai ganhar Vários Títulos Ainda Está aí Léo Quando o Léo É claro Que o Léo Não vai parar Esse ano Ainda Que as pernas Ainda Estão Boas Quando o Léo Parar O Léo Já pensa Em ser Treinador Ao treinar Uma escolinha O que o Léo Pensa Para não ficar Afastado Do futsal Ou do futebol Quando o Léo Parar Na realidade Joga O prazer De jogar Uma categoria Fora do normal Não era aquele Jogador Grosso Como se chama E por isso O Léo Eu sempre digo Que o Léo Dos filhos Foi quem puxou O Caetano O Caetano E Léo Hoje Aqui Na nossa região Xoxoxoxo Barra do Tarragil Tem sempre Aquele Ajeita Ajeita Você acha Que não está Na hora De limpar Esses dirigentes Que só pensam Em colocar o dinheiro No bolso E formar Outros Treinadores Com cabeça nova Com estrutura De ajudar Realmente O esporte Pode ser Também Eu gosto Muito De fazer Um portal Ser um Comentário Da sua TV Em segundo Eu pretendo Ser um treinador Treinar Na escolinha Na colizada Durante o esporte E qualquer Tem que ser Rolando futebol Eu estou junto Eu sempre digo Que você Eu estava falando Com o Rony Esses dias Que eu digo Léo Até brincando Brincando Mas falando Na verdade O Léo Já tem uma profissão Quando encerrar a carreira Eu pretendo Colocar ele Na televisão Ele é um cara Que a gente entende Fala bem Tem suas palavras Ali Concentrada No que diz Não é daquele De puxar Porque é família Porque é amigo E eu me lembro Muito bem Ali do Juninho Pernambucano Que para mim É o único comentarista Da Rede Globo E você tem um foco Igual o Juninho Pernambucano É claro Que muita gente Vai dizer Comparar Léo Com o Juninho Pernambucano Eu estou falando Em termos De saber De entender De esporte É verdade Que a gente está aí Do seu lado Para mim Essa voz É conhecida É o Ilas Esse cara Tem uma voz Inconfundível É palmeirense Aí ao lado Do Léo Que é São Paulino O Vasco Do Tony Bahia Foi eliminado ontem Eu não torço mais Para o time profissional Eu tomei ali Um abuso Ontem eu assisti Um pouquinho Aqui com o meu filho Dário Mas eu mesmo gosto É de futebol Futsal Amador Ô Léo Hoje A Barra do Tarrachio Está de luto Perdemos aí A professora Ex-professora Dona Aracy Que Deus conforte Os familiares De Dona Aracy Ela já foi Sua professora Léo? Não é Não dá São Bahia Não Mas eu gostaria Muito Uma professora Muito competente E Deus O tem Em um bom lugar E Ilumina A família De eles A família Dela E que Deus Tenha um bom lugar E ela é uma professora Muito competente Que Deus Guarde ela É verdade É uma coisa Que a gente Tenha certeza Que é a morte Mas não queremos aceitar Ô Léo Como você analisa Hoje A Copa TV Grande Rio O Léo Acho que não jogou Jogou essa competição? Mas eu assisti Um jogo Na realidade Já tive Sei lá Uns 3 Ou 4 Ou 5 Mas eu só assisti Um Que foi Ao vivo Pela TV Grande Rio Eu assisti E eu vou lá Faz esse negócio De 10 a 1 Não me lembro Não Já tem uns dias Mas eu pretendo Ir lá No ginásio Assistir Alguns jogos Então aproveita E é muito bom Se você puder Essa tal Existe Não tem Não tem Preciso Preciso Futsal Mas tem Mas tem uma experiência Mas hoje em dia Jogando 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 Estourado Jogando Jogando No ar Estão Estão Tornado Se comentar Agora você me falou Já está contratado Com a equipe nova Eu estou fazendo tudo Para ter minha equipe Como você sabe O que é que o futebol da Barra Precisa muito Financeiramente É muito carente A gente ia dar algum jeito Conversar com atleta Para ver se a gente Contratava ele De algum modo Você sabe aí A situação da Barra Como é É verdade Ô Léo Eu tenho o prazer De ter você Ao meu lado Para a gente O Toninho Bahia Vai transmitir agora Os jogos ali Do campeonato De Pedra Branca E quando você tiver um tempo Eu gostaria muito Que você fosse O comentarista Da TV Toninho Bahia A gente aqui Ainda está trabalhando 0800 Não está entrando dinheiro A gente trabalha Porque gosta Já pensei De fechar a televisão Várias vezes Mas gostaria Muito de ter o Léo Ao lado do Toninho Bahia E quem sabe Aí um programa Pro Léo Né Léo Sem problema Qualquer coisa Qualquer dia Se eu estiver jogando É só chamar Que eu estou à disposição Toninho Bahia Qual é o palpite Qual é o palpite Hoje Para Flamengo E Fluminense Você sabe Toninho Bahia Que eu odeio o Flamengo É verdade Pergunta Pergunta O Ilas Pergunta O Ilas O palpite Dele Ilas Falta o palpite Meu palpite Vai ser 3 a 1 Também Fluminense 2 gols Olha aí Ô Léo Além do Ilas Quem está perto De você Aí Só tem Nós Passa aqui O pessoal Na rua Os meninos As crianças Do ano Mas aqui em casa Só tem o Ilas Ah sim É só um vizinho Agora E um bom vizinho É bom É Tem uma Uma passagem Aí É Eu não sei onde é Que diz assim É meu amigo Léo É melhor ter um amigo Perto do que um irmão Longe Esse Ilas É um bom vizinho Léo Queima logo Ele aí Não Jamais É um cara Que eu gosto Muito Até quando ele Morava lá No Ceará Tanta gente Que comunicava É um bom Vizinho Ô Léo Muito obrigado Pela sua participação Aqui na TV Tony Bahia A gente vai É Deixar você à vontade Para as suas conclusões Finais E não deixe de assistir A nossa programação Obrigado Tony Bahia Obrigado a todos Eu que agradeço Estar ao vivo Na sua TV Que é um sucesso Enorme Não só aqui Em Barra Tachio Como no Brasil E até É Procurar Eu acho Né É verdade Valeu Léo Obrigado pela sua participação Aqui na TV Tony Bahia Notícias Estamos Ao vivo Ao vivaço TV Tony Bahia Notícias Essa TV Essa TV Rubens Miranda Será que o Flamengo Ganha do Flamengo Ganha do Fluminense Não vai não Ele não vai não Quer dizer que o Flamengo Não vai ganhar do Fluminense Não vai não Ele não vai não Ah Que peninha Que peninha Que peninha Que peninha que o Flamengo Hoje não ganha Não ganha Cadê o Ronaldo Martins Estamos ao vivo Ao vivaço TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto de você Sempre Ligadinho aqui O Ronaldo Martins Ali O Juvinho Todos Da cidade de Floresta E Holanda Não participou Hoje O treinador Marcelo Menezes Ali da cidade De Cabrobó Treinador sim Ali Da Da seleção De Cabrobó Estamos ligadinho Aqui na TV Na sua TV Diz o Léo Flamengo 3 Fluminense 1 Olha o pessoal Aí conversando A colocar palpites Está vendo Aí O Léo Diz que é 3x1 Para o Fluminense O Ronaldo Martins Diz que é 3x1 Para o Flamengo Cadê o Ronaldo Cadê o Ronaldo Martins Esse Ronaldo É Flamenguista Obrigado Ronaldo Martins Obrigado Ilas Obrigado Léo Estamos Ao vivo Ao Vivaço TV Tony Bahia Notícias A TV Tony Bahia Apresenta Movimento Esportivo Movimento Esportivo Um resumo Das principais notícias Esportivas Da região A partir de agora Com Tony Bahia 6 horas E 27 minutos Programa Momento Esportivo E o Ronaldo Martins Diz que o Flamengo Vai ganhar Léo O Flamengo Vai ganhar Do Fluminense Não vai não Ele não vai não Ah Que peninha Que peninha Cássio Vajão Lá da cidade De Curaçao Bahia Obrigado Cássio Esse aí é rodado Esse Cássio Vajão Ele também pode Disputar aí O campeonato Do Bob Campeonato da Grau Vila 10 Projeto Pedra Branca O Tony Bahia Depois vai falar com você Léo Vamos fazer aí Tentar uma parceria Entre o Tony Bahia E o Léo Para ver se a gente Já entra com o Léo Como comentarista aí Nos próximos jogos Que a TV Tony Bahia Notícias Vai transmitir Ao vivo Ao vivasso Chegamos mais um final Do programa Momento Esportivo Boa noite Tarrachio Boa noite Meu Brasil Querido Volta a qualquer momento Se assim o fato Vim acontecer Ou amanhã Estaremos de volta Aurecerio do Rancho Hoje chora Fluminense 3 Flamengo 1 Henrique Dourado Hoje perde Pênalti Diz o Léo Boa noite Boa noite A você Obrigado Brasil Obrigado Tarrachio Chega mais um final Do programa Momento Esportivo Fui Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Obrigado.